Chefe, você precisa ver uma coisa. As armadilhas que lançamos estão pegando cada vez menos peixes. Então pesca em outro lugar. Eu tentei, não tem peixes. Ah, tá. E se a gente for pra aquele lado? Já fui. No lado onde venta? E onde não venta, no raso, no canal, já tentamos por toda a laguna. Eles se foram. Já tentaram usar uma isca diferente? Não é esse o problema. Não há peixe. A coisa tá ficando cada vez pior. Eu sei que a situação é crítica, você tem um antigo. Eu vou falar com o conselho. E se a gente passar dos recifes? Ninguém vai passar dos recifes. Tá legal, mas já que não tem peixes na laguna... Moana... E tem todo um oceano. Existe uma lei. Uma antiga, de quando tinha peixe. Lei que nos mantém a salvo. Mas pai... E não colocando em risco nosso povo, para que você saiba correndo para a água. Toda vez que eu acho que superou isso... Ninguém vai passar dos recifes. E aí, você tem que ver uma coisa. Nossas trampas da laguna este atrapam menos peixes cada vez. E se... rotamos os pontos de pesca? Já o temos feito. Não há peixes. E se... pescamos na outra punta da isla? O tentamos. E em Barlovento? E em Sotavento. Barlovento, os arenales, o canal... Hemos provado em toda a laguna. Já não queda... nada. O que vocês tentaram? Não acho que seja por isso. Não quedam peixes. E o problema cada vez é... Compreendo que tenéis motivos para... Vamos lá. Hablaré com o consejo. Estou seguro de que... E se... pescamos mais alá do arrecife. Ninguém cruza o arrecife. Já o sei, mas... se não quedam peixes na laguna... Baiana... E há um oceano inteiro... Temos uma regla. A tínhamos quando havia peixes. Mas nos mantém a salvo. E não põe em perigo a nosso povo. Para que podes voltar correndo ao água. Cada vez que creo que já l'has superado... Nadie vai cruzar o arrecife! Cap! Heu de veure una cosa. Les trampes de l'est de l'albufera... Cada cop agafen menys peixos. Doncs... Ruta amb els llocs de pesca. Ja ho hem fet. No hi ha peixos. Ah. Doncs... Pesquem a l'altra punta de l'illa. Ja ho hem provat. I a sobrevent? I a sotavent. I als sorrals. I al canal. Ho hem provat per tota l'albufera. No queden... peixos. Heu provat de fer servir un altre pesquet? No crec que sí, pesquet. No hi ha peixos. És normal que estigueu... Ja parlarem amb el Consell. Estic segur que... Pesquem més enllà dels esculls. No hi podem anar més enllà dels esculls. Ja ho sé, però... Si a l'albufera no hi ha peixos... Baiana... Disposem de l'oceà sencer. Tenim una norma... Antiga, de quan hi havia peixos. És una norma que ens protegeix... Però, papa... I que no posa en perill al poble perquè tu puguis anar corrents cap a l'aigua. Cada cop que em penso que ho has superat... No els travessarà ningú, els esculls! No hi ha peixos! 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 Varaiana! N'oublions pas que la pirata sea va ext Çuape! De l'époque où il y avait du poisson... Il garantit la paix et la sécurité. Mais Papa, je... Tu veux mettre notre peuple en danger pour retourner t'amuser dans l'eau, c'est ça ? A chaque fois, je me dis que c'est fini et tu recommences. Personne ne franchit la barrière. Capo ! Devo farti vedere una cosa. Nella laguna d'est tiriamo su sempre meno pesci. Allora vanno alternati i luoghi di pesca. Già fatto, non c'è pesce. Oh, allora pescheremo sul lato più lontano dell'isola. Già fatto. Il lato sopravento ? E' quello sottovento, le secche, il canale. Abbiamo provato in tutta la laguna. Sono andati via. Avete provato a usare pesca diversa ? Non credo che diventa da me. Non c'è più pesca, è sempre peggio. Ne parlerò al consiglio. Sono certo che... E se pescassimo oltre il rift ? Nessuno si spinge oltre il rift. Lo so, ma se non ci sono pesci nella laguna... Vaiana ! E abbiamo tutto un oceano. Noi seguiamo una regola. Una regola vecchia di quando c'era il pesce. Che ci tiene al sicuro invece di mettere in pericolo il nostro popolo. Così che tu possa correre di nuovo in acqua. Lo so. Si. Alla volta mi iludo che ti sia passata. Nessuno si spinge oltre il rift. Chef. Tem de ver uma coisa As armadilhas na Lagoa Este estão a apanhar muito menos peixe E que tal rodarem as zonas de pesca? Rodámos, Viana, não há peixe Oh, então pescamos na zona mais afastada da ilha Não há Contra o vento, tentaste? E a favor também, na água rasa, no canal, tentámos na lagoa toda O peixe põe-se Eu vou falar com o Conselho Estou certo de que eles... E se buscarmos para lá do Recife? Ninguém vai para lá do Recife Eu sei, mas se não há peixe na lagoa... Viana! E há todo um oceano... A regra é só uma! Uma regra antiga, quando havia peixe! Uma regra que nos mantém em segurança! Mas vai! Em vez de pôr o povo em perigo, para que possas voltar ao mar! Cada vez que penso que o queres fazer Ninguém vai para lá do Recife Chefe! Vene, il faut que vous voyez ça Nonas, dans l'est du Lagon, El remonte de plus en plus souvent vide Vous devriez changer de zone de pêche On l'a fait, mais il n'y a aucun poisson Oh, alors, essayez de pêcher tout en haut de l'île Déjà fait La région exposée au vent? Et la côte sous le vent, les bafons, le chenal On a essayé dans tout le Lagon Le poisson a disparu Est-ce que tu as essayé de changer d'appât? Je ne crois pas que ça... Je vous assure que je comprends les raisons Je vais réunir le grand conseil On va trouver... Et si nous allions pêcher au-delà du Recife? Non, personne ne franchit le Recife Je le sais, mais s'il n'y a plus de poisson dans le Lagon... N'oublions pas que l'océan est vaste! Nous avons un règlement... Qui date de l'époque où il y avait du poisson Qui garantit la paix et la sécurité Tu veux mettre notre peuple en danger Pour retourner t'amuser dans l'eau, c'est ça? Et moi qui espérais que tu avais abandonné cette idée Personne ne franchit le Recife Non, personne ne franchit le Recife Hum ... Je le sais, pas tu tes classe Atais... O que você está fazendo? Você está fazendo o vento para o vento. Apenas o vento, na piscina. Apenas o vento. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso com o vento? Não é o vento. Não parece que é muito mais difícil. Eu não entendi que você está bem. Você está fazendo isso? Apenas a falar com o consiliador. Você está fazendo isso? Não é o vento. Não vai entrar no vento. Eu sei, mas se não tem um peixão em lagunas. Boaiana, existe uma regula. Uma regula velha, de quando eram peixões. Uma regula que nos tínhamos em segurança. Mas, tata... Você põe em pericol os homens, apenas para te pôr em ocean. Eu, que eu creio, que nos entendemos. Não vai ter ninguém de recif. Eu, que eu tenho que ver isso agora. Eu, nas trâmpas da laguna este, há menos peixes cada vez. Rotem. As zonas de pesca, então. Ah, fizemos. Não há peixes. Ui. Então, que pesquem ao fundo da isla. Já se tentou. A Barlovento. E a Sotavento, as costas, o canal. Probamos em toda a laguna. Não há mais. Não pudemos encontrar peixes. Parece que é pura caminha. Claro que entendo. Isso é muito importante. Eu vou falar com o conselho. Talvez saia... Que tal se pescamos passando o arrecife? Ninguém tem que passar o arrecife. Eu sei, mas se já não há peixes na laguna... Moana. E há todo um oceano. Nós temos uma regla. Uma antiga de quando havia peixes. Uma regla que nos mantém a salvo. Mas que... Em lugar de arriesgar a nosso povo... ...con tal de entrar de novo no arrecife. Sempre que penso que já o superaste... Ninguém vai mais além do arrecife.